Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de volta no meu canal do YouTube fazendo esse unboxing super especial pra vocês, gravado num take só, gravado com o celular, afinal eu tô ansioso pra abrir essa caixa aqui que chegou e eu fiquei o dia inteiro fora e agora eu cheguei em casa à noite e vou poder abrir e mostrar pra vocês. Vamos sem enrolação, já vou começar a abrir aqui, tô com tesoura na mão preparada aqui, ó. Olha só o tamanho dessa caixa, pra vocês poderem ver, ó. Uma caixa bem grande, veio lá da equipe. Essa novidade aqui. Bom, como vocês podem já imaginar, pelo tamanho da caixa, é um instrumento, olha aí. Ibanez chegando na área, muito legal, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês e pessoal desse instrumento. E eu vou usar bastante, também se usa pra chegar. Aqui, manual da Ibanez, vou falar o modelo pra vocês. Eu vou tirar aqui tudo dejeitinho. Eu fiz super bem baralho. Chavinha pra regulagem. Ante extra, pino extra. Aqui, ó, mais um manualzinho da Ibanez. Essa série aqui é uma série bem bacana. Então, esse aqui é um violão da Ibanez, que eu vou mostrar pra vocês aqui. É um violão lindo papelão, realmente. Olha aqui. Vou tirar um violão de papelão daqui. Ante extra aqui, ó. Olha aí, galera. Esse aqui é um Ibanez Artwood. Ele tem um pouco sólido. É um violão muito legal. O modelo dele é o AW65SE-LG. Então, realmente, um modelo muito bacana. E eu vou estar fazendo um review dele aqui pra vocês, demonstrando a sonoridade. É realmente bem incrível, bem... Pela maneira que você já sente que o violão é de excelente qualidade. É realmente um instrumento da Ibanez que eu vou estar utilizando bastante aqui nos vídeos, nos meus trabalhos. Enfim, realmente é um instrumento que vale muito a pena. Eu tô vendo isso aqui de perto agora ainda melhor. Então, vai ter review, então não se preocupem. Vou mostrar cada som desse instrumento pra vocês. Agradecer a equipe importadora da Ibanez no Brasil. Agradecer a Ibanez por ter essa parceria de tantos anos. É um violão realmente fantástico da Ibanez. Maneiras aí, realmente, top de linha. Tampo sólido. Captador Fischmann, equalizador Fischmann. Então, realmente, é tudo de bom e do melhor desse violão da série Artwood da Ibanez. Eu vou estar mostrando pra vocês, em breve, um review aqui no canal. Então, galera, já mete o dedo no like aí. Compartilhe esse vídeo pra mais pessoas poderem ficar acompanhando. Eu vou estar postando aqui com mais frequência no canal do YouTube. E eu conto muito com a ajuda de vocês pra que esse trabalho siga firme. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Um grande abraço e nos vemos aí, em breve, no próximo vídeo. Tá bom? Valeu! Tchau!